Teve prisão e apreensões durante a fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na região. Presta atenção, vem comigo aqui. Na MGC, em Goiães, um homem foi preso com 41 pedras de crack, pasta, base de cocaína e maconha. Vou chamar o Ivan Duarte que ele vai falar sobre essa ocorrência na MGC, na 259 lá em Goiães, né Ivan? Isso mesmo, Nico. A Polícia Militar realizava uma operação preventiva quando deu ordem de parada para um veículo com cinco ocupantes. Os militares fizeram a abordagem e identificaram um forte cheiro de maconha e também perceberam que um dos ocupantes no banco de trás estava muito nervoso. Aí não deu outra, né Nico? Fizeram a busca e encontraram uma bolsa pertencente a este homem que estava alterado. Lá dentro encontraram um tablete de maconha, 450 gramas, uma pasta base de cocaína, 75 gramas, além de 41 pedras de crack. O curioso neste caso, Nico, é que quando os policiais encontraram as substâncias, o homem começou a gritar Perdi, perdi! E assumiu a autoria das drogas, dizendo que havia comprado na cidade de Caeté, na região central do estado. Ele, todo o material ilícito, 72 reais e um celular sem procedência, foram encaminhados para a delegacia de polícia de Guanhães, Nico. É, e estão encrencados, né? É, fazer o quê? E a pessoa fala assim, ah, a Polícia Militar Rodoviária está ali, só vai olhar a corrente de trânsito, né? É habilitação, é documento de veículo? Não, olha tudo, meu amigo. O olho do condutor, ou do companheiro lá que está no carro, ou na moto, começou a ficar esbugalhado, a polícia já vai em cima. É aí, olha a quantidade de coisa. E crack, né? Crack, pasta base de cocaína e maconha. Tá aí. Obrigado, Ivan Duarte, daqui a pouco ele está de volta no BG. E aí, olha o que ele está aqui.